Se você acha que Yoga é só um simples exercício físico, onde as pessoas só movimentam seus corpos como em ginásticas, você está enganado. Vai muito além de postura corporal ou relaxamento muscular. Derivado da palavra em sânscrito, yuji, que significa unir ou integrar, Yoga é um conjunto de conhecimento de mais de 5 mil anos, onde o foco principal é em harmonizar o corpo com a mente e a respiração, através de técnicas específicas como a meditação. Yoga quer dizer união, união com a natureza, união com o cosmos. Então, Yoga é uma atividade que leva você de volta ao sentido de pertencer, ao sentido de que você faz parte do universo, faz parte da terra. Você é importantíssimo isso para o ser humano, senão você pira. Se você sentir que você está muito isolado, que a sua vida é só trabalho e obrigações, você não se sente um ser humano. Então, para se sentir um ser humano, você faz Yoga. Os benefícios da atividade são diversos e funcionam para todos. Pessoas que trabalham em escritório, praticantes de esportes, pessoas procurando perder peso, com uma rotina intensa ou tranquila no dia a dia, e que podem ter mais qualidade de vida com a prática. Por ele fazer esse resgate de sua sensação de pertencer ao universo, de pertencer à terra, e de fazer você se alimentar de forma mais natural e viver de forma mais natural, ele faz que você tenha mais longevidade, você tenha mais vitalidade, mais força e mais concentração. Então, ele tem uma gama de vantagens. A insônia foi algo que estava me atormentando, eu não consigo pensar a insônia como uma coisa normal. Acho que a insônia é algo completamente anormal, né? E é um recado de que a vida não está boa, de que precisa mudar. Então, eu já estava fazendo um monte de coisa para mudar a minha vida, para melhorar, e mesmo assim eu não estava conseguindo. Então, a Yoga veio como aquilo que, assim, deu um salto para eu ter uma outra qualidade de vida. Por isso que eu penso, bom, não consigo me imaginar sem fazer a prática. A Yoga, eu acho que ela promove uma mudança completa, né? Desde mente, físico, no aspecto mental, eu acho que é, assim, uma leveza, uma redução de estresse, ansiedade, né? Em uma sociedade tão agitada como a atual, onde o número de pessoas com problemas psicológicos tem aumentado, o Yoga aparece como uma excelente forma de você encontrar a tão procurada paz interior. O Yoga, ele é cheio de técnica que dá a você uma capacidade além do normal. Então, por quê? Nós temos no nosso corpo os chakras que são formas de inteligência que estão no nosso corpo sutil. E quando nós ativamos essas inteligências, é como se nós estivéssemos ativando o nosso cérebro. Então, nós temos um ganho total e podemos ter um ganho muito maior se aprofundarmos mais no Yoga. Eu acho que reduz o estresse, né? Você passa a estar mais focado nas suas atividades. Não é uma atividade que você tem um benefício só na aula. Eu acho que é uma coisa que você leva para todas as suas atividades no dia a dia. E além do aspecto físico, né? De leveza, de bem-estar físico, alongamento, eu acho que o benefício é realmente completo. O que você leva para todas as suas atividades no dia a dia.